Bom começo do Benfica, lance individual de Rafa, 3 minutos, bola chutada e cortada para fora, minuto 9, livre de Chaparenco, bela defesa de Odisseias, 33 minutos, Everton não consegue rematar, a bola cortada, arrastada pelo braço de Sidorchuk, mas nem Anthony Taylor nem o VAR intervieram no lance, minuto 33, minuto 40, João Mário no livre, Rafa a desviar para fora, minuto 41, Weigel põe para Yaremchuk, remate forte de fora da área, defesa de Boico, Yaremchuk para defesa de Boico, minuto 41, segunda parte, bom recomeço do Benfica, 47 minutos, Grimaldo, Everton para guarda-redes do Dínamo, 54 minutos, Yaremchuk vai chutar para defesa de Boico, Rafa ainda é puxado, Yaremchuk remata para a defesa de Boico, minuto 56, Everton vai colocar para a defesa fácil de Boico, 58 minutos foram o jogo, Lázaro, Radonici e Darwin, minuto 63, Rafa, jogada individual, mas a bola a ser cortada, minutos finais de sofrimento para o Benfica, remate de Chaparenco, bola no ferro, recarga, defesa de Odisseias, depois a bola para fora, no canto, novamente Odisseias a defender, e nos últimos instantes, golo anulado ao Dínamo de Kiev por fora de jogo. Chaparenco apareceu a fazer o golo, mas depois de intervenção do VAR, Antony Teller invalidou, aqui, fora de jogo, ficou 0-0 o Dínamo de Kiev, Benfica.